O Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e autorizou que o ex-médico Roger Abdelmacy volte a cumprir prisão domiciliar. A defesa de Abdelmacy alega que ele está doente. A repórter Fernanda Cesarone tem mais informações ao vivo. Boa noite, Fernanda. Obrigada, Fernanda. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou a liberação de mais de 100 milhões de reais para a Polícia Federal voltar a emitir passaportes. O projeto de lei vai agora para a votação em plenário, ainda sem data para isso acontecer. A Polícia Federal começou hoje a reconstituição da morte de 10 trabalhadores rurais no sudeste do Pará. Os sobreviventes também vão participar do trabalho da perícia. A gente volta já, já. É gravíssimo o estado de saúde do bebê que levou um tiro dentro da barriga da mãe em Duque de Caxias, a Baixada Fluminense. Um dos médicos que participou da cirurgia para retirar o projétil alojado no tórax do recém-nascido conta como foi a batalha para salvar a vida de Arthur. A polícia investiga se os quatro corpos encontrados carbonizados em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, tem relação com a Operação Calabar, realizada semana passada. Novos trechos de conversas telefônicas mostram o envolvimento de policiais do Grupo de Ações Táticas e do Serviço Reservado no esquema que cobra a propina de traficantes. A venda de automóveis no país ensaia uma pequena retomada. Em um ano, as vendas no setor cresceram mais de 5%. A Coreia do Norte lançou com sucesso seu primeiro míssil balístico intercontinental. E agora, o país diz que pode atingir qualquer lugar do mundo.